Eita caraca Deixa eu abaixar aqui Pra não aparecer o som O meu áudio Deixa eu ver se tá aparecendo também né Como vocês estão pessoal? Hoje é Resident Evil 7 hein galera Hoje é Resident Evil 7 hein galera O som tá bom Então é isso hein galera Vamos se alojar aqui Um pouco mais próximo Ok Beleza galera Novo jogo Normal Esse aqui achei um pouco mais assustador ainda Com Resident Evil Village Mas vamos ver hein Início de gameplay aqui hein Aqui a gente vai saber quando tudo começou Eu vou mandar um quick hello E eu te amo Oh Oh Good news Eu vou virar brevemente Yay Oh I cannot wait To be done with this babysitting job And come home to my loving husband I miss you I gotta get back to work I love you Ethan I miss you so much I'm sending tons of kisses Bye baby Bye baby E aí E aí E aí Esse aqui é treta hein E aí Esse aqui o bicho pega hein Quem for chegando aí, deixa o like Vamos que vamos Só comenta aí se o áudio tá bom pra vocês também Ei, o que você foi se meter, cara? Ela se encontrou? Como? O que aconteceu? Eu não sei, olha, eu não sei como, mas ela é de volta, ela é de volta, ela é de volta, e talvez é uma brincadeira, ela quer que eu venha e pegar ela Onde ela é? Delvey, Delvey, Louisiana Cara, isso tem três anos Eu sei, eu sei, mas o que se é ela? Eu tenho que saber o que aconteceu Mas eu gosto muito desse Resident Evil aqui, hein, galera Eu gosto muito desse Resident Evil aqui, tá, galera Esse aqui eu achei muito bom Na época que lançou, fiquei meio ansioso de jogar, mas, cara, depois que eu Que eu peguei e joguei de vez, o negócio só Foi que foi, cara O gráfico dele é bacana, né, meu? Antes, deixa eu só virar aqui Minha câmera Vai ficar azul pra vocês aí, mas é questão de arrumar aqui minha câmera Ok Deixa eu até ver isso aqui Beleza, galera Vou deixar assim, quadradinho Eu vou deixar em singular Caso interrompa, caso atrapalhe, a gente muda de novo Tá, então, vamos lá Tô jogando aqui no monitor de 60 Hz Tô achando tudo diferente aqui, cara Pela qualidade gráfica Eu jogava numa TV da Samsung LED, cara Já tava dando piripaque, já Isso aqui é tudo antes dele chegar no vilarejo, hein Então vamos dar aquela explorada Vou explorar o que que eu não explorei aqui Acho que o caminho é pra cá mesmo Tô indo pra lá Porque aqui, ó A gente meio que não tem entrada aqui, ó Obviamente a gente não iria entrar pela frente mesmo Lugar sinistrão, cara A diferença é dessa versão aqui, que é tudo em inglês E só lembrando, galera A gente já jogou o 4, o 5, o 6 E o Revealage, que é o 8 Agora a gente tá no 7 Proposta do projeto, entrar em uma casa assombrada Girar Ajude-nos É, e o pessoal dessa van nunca mais voltou Aceite o presente dela Aqui o bicho vai pegar, hein, meu Tava jogando isso aqui na dificuldade de hospício, cara O negócio é louco, hein Vixi, ó lá Tiozinho doido Tiozinho doido que some do nada aqui, ó Tem coisas que eu lembro, galera Mas vai ter coisa aqui que eu Eu não vou lembrar de mais nada, cara Então eu vou tomar bastante susto aqui E eu escolhi um horário ótimo pra jogar, né Inclusive isso já tava me dando arrepio Coisa nojenta, velho Olha Sai pra lá, cara O Eita é muito corajoso, cara Na moral Tem que se metir em tudo isso aqui, velho O Resident Evil 8 Revealage Fez algumas revelações Sobre esse jogo aqui E eu vou tentar dar uma observada aqui também A bolsa Carteira de motorista Da Mia O Inventário aqui é bem bacana Supostamente é uma caça abandonada, né Nessa tela que eu tô jogando aqui Os gráficos tão bem bonitos, tá, galera? Inclusive Será que dá pra mexer mais ainda na configuração gráfica? Tela Deixa eu ver ligado O HDR não dá pra mexer aqui Mas a maioria das coisas tá tudo ligado Modo RV Você precisa voltar ao menu principal para ativar o modo RV Não, não quero ativar esse modo Tá Ok, acho que tá tudo ok Então nos resta é entrar aqui e invadir essa parada E não temos mais como sair Eu, hein Esse aqui é a volta do terror total, cara Gostei muito desse residente, cara Aqui a gente vai pegar um alicate Algumas coisas eu lembro, então Porcaria, minha Trancado Provavelmente a gente vai achar algum item pra desbloquear isso O que temos no jantar? Eca Comida deliciosa Mas devido ter desaparecido em dois anos Que giradeira, hein Eca, velho Misericórdia, cara Olha isso, cara Pegar um alicate ali Só mofo Tá, a gente já pode entrar ali A gente já pode subir lá também, será? A foto da Mia Tá maluco Esse velho aqui é psicopata, velho Não é pra mexer, né? Pelas fotos aqui já indica o local que a gente tem que ir Tá dando pista, né? No caso Parece ser os donos Bom, aqui a gente precisa pegar uma fita pra abrir uma porta aqui, minha Não sei se vai dar pra abrir antes de pegar a fita Acho que não Então a gente vai ter que pegar a fita ali em cima E aqui tem os fusíveis A gente também vai pegar por aí Esse jogo dá um pânico, cara E como eu disse Eu ainda escolho um horário excelente pra jogar isso Aqui tá a fita Vamos fazer nosso primeiro save A tela fica azul pra vocês Porque eu tô salvando aqui, tá, galera? Quando fica azul é porque eu tô salvando Ok, estamos de volta Nesse jogo aqui a tela vai ficar azul quando eu for fazer os saves Que é algo que não deveria, né? Mas, enfim Quando a gente pega cada item aqui no Resident Evil, cara Começa a dar bosta Espero que não seja o caso aqui agora Aqui temos uma revelação de onde a gente tem que ir Aqui a gente controla o pessoal que veio antes Não estou sentindo Não estou sentindo De novo? Só não fique surpreso se precisamos fazer uma mudança Novo plano Nós vamos passar por dentro primeiro E aí nós filmamos a intro Justo como sempre faz Só tenta dizer o nome do show, ok? Não tem problema Hoje eu sou o Sewer Gators Outro de fita Feliz? Não lembrava que os gráficos era tão bonito, cara Sai da minha frente E aí? E aí? Os caras são corajosos de vir para cá também, né? Tá com a mesma comida? A mesma porcaria Ah, porcaria Eu sabia que eu não deveria usar meus braços bons Oh, porcaria Feliz que eu tive meus shots Mas, isso vai fazer um ótimo quadro André, o que você acha? André? Ih, caramba Acho que já deu uma merda com aquele cara, hein? Onde ele está? Não é incrível Essa é a última vez que eu trabalho com aquele cara Eu quero dizer, produtores? Eles vêm e vão Mas um bom cameraman como você, Clancy? Você está com mim? Está com medo, né, trouxa? O que foi isso? Você ouviu isso? André? Onde ele está? Já deu merda com o cara lá Não lembrava que era tão rápido assim Ah, tá, era ali que puxava Nem lembrava Engraçado que o maluco já sabia Onde tinha que ir, né? Está com medo, né? Mas, infelizmente, já era para você também, maluco Quem estiver assistindo a esse gameplay aqui, galera Coloca um fone de ouvido Apaga todas as luzes, se estiver de dia Porque de preferência é bom assistir à noite isso aqui E entra no clima O negócio é louco Está com medo, né, trouxa? É o sótão, cara Já era, maluco Acabou a graça Jesus Vamos lá, Ethan Agora é com a gente Aqui, né? Aqui dá tudo errado Sempre dá tudo errado, cara Onde o cara estava morto Ainda tem um pouco de sangue aqui, meu Bem detalhado, né, meu Local extremamente perigoso E nojento também Aqui eu lembro que brotam uns corpos aqui, meu Nossa, muito da hora o grafio Acho que é o corpo daquele cara lá, meu Sai do meio, caramba Credo, velho Que nojento Acho que a minha está aqui embaixo Tá susto do caramba, meu Tô falando Tem coisa que eu não vou lembrar, meu Vou tomar vários sustos aqui, meu A minha lá A minha lá Olicote Transformado 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 Morto Morta Morto Morto Transformado Morto Morto E a minha está transformada? Aqui não está o nome dela, não A minha já está modificada aqui, já Mia, oh, thank God I found you It's me, it's Ethan Ethan? Ethan? Are you all right? You shouldn't be here What do you mean? You contacted me Não, 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 eu não Eu não Eu? Quem viu você? Ele viu você? Quem? Quem mais está aqui? O que o diabo está acontecendo? O papo está vindo Nós precisamos ir O papo? Nós precisamos ir agora Nós precisamos ir agora Onde você está me levando? Em algum lugar seguro Você vai me dizer o que está acontecendo? Não Baby, você está vindo por três anos Três anos? Três anos? É realmente foi três anos? O que? O que você está vendo, mulher? O que? O que é esse lugar? O que eles fazem para você? Não agora Nós precisamos sair daqui primeiro Eu acho que é assim Credo, velho Credo, velho Que bosta de comida, né? Que bosta de comida, né? É um local para passar aqui Vou te falar, viu? O que é? O que é? O que é? I remember this room There's another door here I'm sure of it It's not here It's gone It's gone We're going to be a family Now that you're here There's another door here I'm sure of it A minha já está loucona Vixe Aquela ali Para quem não sabe, tá galera E para quem sabe Caraca, já me dei um susto Tá vendo galera, eu não vou lembrar de muita coisa Então eu vou tomar vários sustos aqui Abriu a passagem Pronto Aqui começa o inferno Começa o inferno A vida do Eitan Mapa da casa Vamos pegar já uns itens que tem aqui De extrema importância O jogo já começa a dar equipamento Já sabe né galera Minha vontade de sair correndo já Oh caraca Essa é a parte que assustava todo mundo Volta, 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 volta Eitan A minha cheiradona Olha o poder da mulher Da mulher Mulher Olha só se fode A menina está brava Desgrama velho Oh desgrama Eu posso ouvir ela Eu posso sentir ela Caleando o caminho de volta dentro de mim Volta Deixe-me alone Oh não Eu estou morta Eu mereço isso O que você é, Mia? Segura primeiro Eitan Que ela vai vir de novo Não dá pra fugir agora né Deu ruim Me deixe Ó o machado Vamos lá Aí Mia Vamos lá Vamos brincar Bosta Aê É só ficar rodando ela assim que dá certo Mas era pra voltar Mas era pra voltar, hein Meu Pra dentro Dá pra pegar a bosta desse machado Meu Opa Agora tocou o telefone Tudo começa a dar errado agora Tudo começa a dar errado agora Meu nome é Zoe Meu nome é Zoe Essa deve ser uma forma para o attic O attic O attic Vai lá Agora Bom Ela abriu Solta um pra gente Legal A Mia acabou de sumir O machado tá aqui Caraca Eu tenho só um Molotov Eu posso pegar alguma parada ali Né Mia Agora que eu tenho a chave Aê Pegamos um fusível Ô Desgrama Vou ter que me curar, né Não vai ter jeito Caraca, galera O bicho vai pegar aqui, meu Aqui vai dar muito ruim De novo, meu Tira daí, Eita Tira daí O que eu gastei o Molotov Sai daí, meu Menina do caraca, meu Menina do caraca, meu Lascou tudo Lascou tudo agora Não tem nem um sangue Pra gente fácil Aqui agora Deve ter lá em cima Vamos fazer mais um save Vamos fazer mais um save aqui Pra gente garantir E agora o bicho pega Casa dos hóspedes Beleza, estamos de volta Beleza, estamos de volta Vamos ver se a gente consegue concluir essa parte Molotov Sangue, né Ok, fine Ok, fine Essas paradas aqui Quebra? Claro que Clebra Clebra Cara Eu tô embolado Pra falar De um jeito Que meu É estranho Cara A gente vai encontrar Caminha aqui De novo Tem algumas coisas Nessa caixa Só por curiosidade Munição Vamos ver se tem mais Aquele remédio Ah, só tem munição Vamos ver se o item consegue aguentar Espero que a gente consiga aguentar Do jeito que a gente está aqui Porque está feia a situação Depois eu vou mudar aqui O ângulo da câmera Vou colocar abaixo ali Na próxima gameplay Sai do problema Eita Aê, caramba Acerta, meu Ixi, me encurralei, velho Caraca, que aflição aqui Caraca, que aflição aqui Pra trás, Mia Pior que não dá pra me fugir, meu Ela quebrou tudo aqui, meu Não, não há escolha 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 A gente está conseguindo se defender aqui Não há escolha Não há escolha Merda meu, estou errando um monte de tiro Bosta, vamos morrer desse jeito Ah, não acredito Essa parte é um saco Desgraçada Claro que a gente vai tentar de novo Vai ficar assim não Tentar a minha, a minha é perigosa quando eu estiver A parte que eu preciso para impedi-la Claro, mas volta daqui essa bosta Ok Bom, a gente não precisa quebrar ali Porque a gente já sabe que não tem nada Bom, sabemos que temos que impedi-la Eu quebrei algumas caixas aqui Eu percebi que essas caixas podem servir de Distração aqui para a gente Vamos lá Eu tenho que fazer isso Não, maluca Eles estão dependendo de mim Droga Ela vai vir por trás Acerta caramba Ah, que bosta velho Caramba, se ela pegar uma sequência aqui ferrou Carrega essa merda Ela está quebrando tudo Ela está quebrando tudo Ufa Maluco velho E a gente vai para onde agora A saída era para cá, não é? Eita caraca Que merda Pronto, para quem jogou o Revilage Já sabe o que acontece nessa parte O Eitan acabou de morrer O Revilage O Revilage revela isso aí para a gente Porque nessa parte Até então não parecia que ele estava morto Você tem o trabalho a fazer E o Fungus entrou nele, né? Essa parte aqui é tensa A gente vai curtir, né? E aí, galera? Deixa aquele joinha Ajuda bastante aí Onde? Onde estou? Onde estou? Onde está? Revisão e brinca, cabeça É hora de suporte Quem são vocês? Onde está eu? É bom O que é? É bom É bom É bom É bom É bom Não tem nada, Margarita. Esse boy tem que comer. Ele tem que ter seu suporte. Come aqui, boy. Ele não tem que comer. Ele não tem que comer. Shut the hell up, Margarita. Não tem nem para ele. Get the hell out of here. Você é um filho de um filho. Oh, eu não tenho que comer. Você não tem que comer. Ele não tem que comer. This was supposed to be a very special feast. Oh, boy. Goddammit. I'll beg that cop again. Goddammit. Peace. I'm coming back to you. Que banquete delicioso, hein? Legal. Beleza. Que nojeira. 10 de março. Mulher de 50 anos. Carnuda. Sei nem para que eu fui abrir isso aqui ainda. Uma passagem. Maluco, cara. Opa. Famosa erva aí, ó. Agora a gente tem um reloginho. Aquela velha ali, ó. É um saco, hein, meu. Várias pistas por aqui, né? Então vamos ficar ligeiro. Vamos ficar ligeiro. Vamos ficar ligeiro. Parece frágil. Parece frágil. Posso quebrar com alguma coisa. Que coisa que a gente vai quebrar. Já precisa pegar uma chave. O jogo começa de verdade agora, galera. Munição. Aí mais erva. Beleza. Se a gente descer aqui. Também tem descida para lá. Tá, a gente vai pegar um item para vir para cá. Então tudo nos leva para lá mesmo. Tem outra porta aqui. Trancada. Não, precisa lá. Tô fora. Vou tentar descer ali. Se é que dá para descer, né? O velhote está vindo aí, meu. Puta merda. Valeu, por facilitar a minha vida. Caraca, eu não sei se o jogo estava pausado, meu. Acho que é a chave lá de baixo. Vamos embora. Puta, ele vai me matar, meu. Me matou. Caraca, velho. Eu estou sem arma, velho. Bom, ok. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Caraca, essa parte aqui é chata para caramba. Eu não consegui usar a cura. Eu achei que o jogo não estava pausado na hora do menu ali. Tá, vamos lá. Primeiro vamos pegar os itens, né, burro. Bom para você, idiota. Aqui vamos pegar os itens. Aqui a gente vai abrir com aquela chave lá, minha. A velha já sumiu daqui. Para quem não sabe, ela é a vilão principal, hein. Vamos correr daquele psicopata. 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 Porcaria, velho. Droga, fruto do caramba, ele é forte. Vai, caramba. Você tá maluco, velho. Você tá maluco. Caraca, velho. O Eitan só se mete em fria, velho. O tiozinho tá andando aqui ainda. Sobe, Eitan. Tá. Ok, galera. Momento de aflição. Mas... É isso, galera. Primeira parte da nossa gameplay de Resident Evil 7. A gente encerra aqui. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se gostou, já sabe. Deixa o like, ativa o sininho. Tamo junto. Até o próximo vídeo, galera. E agora? Tchau. Tá? Tchau. Tchau. Obrigado.